Fala aí, Biela Torta! Chega junto aí pra ficar por dentro de tudo que tá rolando. Volvo inaugura concessionária em Gurupi, no Tocantins. Pois é, se você é volveiro, então se liga nessa. O Grupo Suécia, que tem concessionários em Goiás, Tocantins, Distrito Federal e parte de Minas Gerais, tá inaugurando mais uma casa em Gurupi, no sul de Tocantins, a 238 quilômetros de Palmas. É a 12ª unidade da Suécia Veículos. Fica no KM678, nas margens da Belém-Brasília. Foi construída em um terreno de 45 mil metros quadrados. Era construída de 5 mil metros quadrados. Então, se você anda de Volvo, já anote aí onde fica a nova casa. FPT Industrial tem dia diferente com a ação da equipe Iveco Usual Racing. Pois é, na última terça-feira, 28 de setembro, o dia na fábrica da FPT Industrial foi diferente para os colaboradores. Ao chegarem pela manhã, os funcionários foram surpreendidos e deram de cara com o esquadrão azul da equipe Iveco Usual Racing, juntamente com os pilotos de Alma Piveta e Felipe Giafone. E além de fotos com os pilotos, fotos com os caminhões, alguns sorteados puderam andar no caminhão dentro da fábrica, no banco do Carona. Claro, é a primeira vez que a fábrica de motores recebe uma ação com a equipe. E a gente do planeta acha massa. Boa! Empresa americana desenvolve quinta roda inteligente. Uma empresa americana chamada Exical Engineering desenvolveu uma tecnologia que utiliza uma quinta roda no caminhão, a qual evita que o cavalo deite em caso de tombamento. Em acidentes com tombamento, é comum o implemento tombar primeiro, causar o efeito chicote no cavalo, fazendo ele junto. E a tecnologia consiste em perceber essa iminência do tombamento e ativar a quinta roda, evitando o efeito chicote. Ou seja, quando o sistema percebe que o implemento vai tombar, a quinta roda desconecta o reboque do cavalo mecânico e impede que o cavalo tombe junto com a carreta. E essa tecnologia foi criada na Califórnia por um dos engenheiros da Tesla, que já desenvolvia o projeto do caminhão Tesla Semi. Copa Truck define finalistas neste final de semana. Neste final de semana, a Copa Truck vai acelerando o autódromo Potenza, em Lima Duarte, Estado de Minas. Será a penúltima etapa da temporada 2020. Um dos pontos que chama a atenção é que o circuito é inédito para os caminhões de corrida. A cidade de Lima Duarte fica a 295 quilômetros ao sul de Belo Horizonte. Tem 16 mil habitantes e é conhecida pelo seu carnaval, pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, pelo Parque Estadual do Ibite e Poca e pelas montanhas, cachoeiras, trilhas e vistas panorâmicas. E a partir deste fim de semana, também por ser mais uma praça do esporte a motor. Essa etapa definirá os pilotos que estarão elegíveis para lutar pelo título na grande final de dezembro. Então serão duas corridas-chave para as pretensões dos pilotos, que terão um traçado inédito pela frente para apimentar essa disputa. Na classe principal, o André Marques, de Mercedes-Benz, lidera com 213 pontos. Seguido por Wellington Cirino, de Mercedes, também, com 209 pontos. E Felipe Giafone, de Iveco, com motor FPT Cursor, com 196 pontos. Em quarto, vem o Beto Monteiro, com 155 de volts. Já na Super, que é a segunda categoria, Felipe Toso, de Iveco, com motor FPT, é o primeiro com 201 pontos. Seguido por José Augusto Dias e Juliano Lossá. Com a corrida, vai rolar na Band, neste domingo, às 13 horas e 28 minutos. E é isso aí, chefe. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, Planeta Caminhão TV. Ativar o sininho. E também já aproveita e curta nosso Instagram e nosso Facebook, Planeta Caminhão TV. Aliás, não deixe de conhecer o nosso novo portal, planetacaminhão.com.br. A gente fez um portal novinho para você, para você curtir aí notícias, informações, novidades. Então, até a próxima. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.